Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma decisão do Palmeiras rumo ao Endeka do Campeonato Brasileiro. Logo breve, 9 e meia da noite, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras pode ser campeão com pelo menos três rodadas de antecedência. Eu já cheguei aqui mais cedo, porque como eu estava tendo bloqueio nas estradas por conta das manifestações, eu preferi não arriscar. E estou aqui no sexto andar, aqui no terraço Palestra Itália, dentro do clube social, e saca só essa visão. Lindo demais, lindo demais. E dá-lhe chuva, chuvinha não vai dar trégua hoje não. E tem um jogo agora acontecendo quatro horas, América Mineira e Inter. Se o Inter não ganhar esse jogo, empatar ou perder, o Palmeiras já é campeão. A gente já pode fazer a festa aí debaixo de chuva antes do jogo. Então, vamos ficar aqui na torcida. Estamos aqui no barzinho. A torcida aí já está acompanhando, saca só. Avante Palestra. O juiz marcou o pênalti aqui para o Internacional. Internacional. Internacional aí não pode fazer, senão o Palmeiras acaba dependendo dele mesmo. Vamos lá. Pênalti aqui para o Inter. 19 minutos, quase 20 minutos aí do primeiro tempo. Vamos ver se o Inter vai fazer. Errou! Errou! Segue 0x0 aqui a América e o Inter. Por enquanto, o Palmeiras sendo campeão. Que defesaça, que defesaça. GOL do América Mineiro! GOL do América Mineiro! Abre o placar aqui no Independência. E com esse resultado, o Palmeiras vai ser no Indeca campeão antecipado, sem precisar jogar. Falta mais 15 minutos. Vamos acompanhar. E último minuto aqui do jogo América e Inter. A torcida já está em êxtase aqui. A torcida já está em êxtase aqui. Parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras e Indeca campeão brasileiro de 2022. Parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras e Indeca campeão brasileiro de 2022. Olha o soz do Dudu aqui. Dudu, guerreiro, traduz. O Dudu pobre. O Dudu é um soz do Gabriel menino aqui. Que beleza, gente. Libercadores, eu sou frio Brasileiros, eu vou falar Xerirão, caralho Os porco é outro patamar Oh, porco leu, leu, leu Porco leu, leu, leu Porco leu, 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 leu Porco leu, 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 leu Agora eu tô aqui com a senhora Evangeli Que veio de Presidente Prudente, né? É, Presidente Bernardes, Presidente Prudente Presidente Bernardes, Presidente Prudente Veio de muito longe pra tá acompanhando O jogo aí com a gente E a senhora tem um palpite aí? Quanto vai ser hoje o jogo? Olha, é só pra emocionar a coisa De 2 a 0 tá bom demais 2 a 0 tá lindo Porque a gente já é campeão mesmo Sabe? Já é campeão e é o maior campeão do Brasil, né? É, é o maior campeão do Brasil É muita emoção eu, a batatinha Estar aqui, prestigiar o meu Palmeiras Que é a minha paixão Depois da minha filha O Palmeiras é a minha paixão Minha vida Que maravilha! Então vamos entrar aqui pro jogo Festa aqui no shopping também E meus queridos, vamos subir aqui Pra prestigiar mais um jogo aqui No Allianz Parque E hoje a mancha verde vai preparar aqui um mosaico Pra esse jogo de hoje do título Então vai ter cores verde, amarelo e azul ali Vamos simbolizar a bandeira do Brasil Vai ter faixas aqui da mancha verde E ali atrás vai ter o símbolo da sociedade esportiva Palmeiras E as bandeiras da Itália Que vai ser verde, branco e vermelho Vai ser uma festa muito bonita, muito bonita E ali é o palco do show Que vai ter final de semana que foi montado Aí o Allianz Parque teve parte da sua capacidade reduzida E não poderia deixar de pegar o copo de hoje Hoje é o copo do título Campeão em Deca, onze títulos Copinho do jogo aí, vinte reais E aí Olha o mosaico da torcida do Palmeiras Olha o mosaico da torcida do Palmeiras A torcida do Fortaleza aqui também marcando presença num bom núcleo A torcida do Fortaleza aqui também marcando presença num bom núcleo O fúmido Início de jogo aqui no Allianz Parque Palmeiras e Fortaleza Trigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro O jogo do título A CIDADE NO BRASIL 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 VAMO 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 NO MESMO DIA QUE VEM COMEMORAR SEU 11º TÍTULO BRASILIERO AGORA QUEM TÁ PERFILANDO AQUI O FUTEBOL FEMININO DO PALMEIRAS QUE CONQUESTOU SEU PRIMEIRO TÍTULO NADA MAIS NADA MENOS QUE A TAÇA LIBERTADORES OLHA ISSO OLHA ISSO PARABÉS MENINAS ALBERA Y D�WOT AND DI DO NO NET Observamos o jogo aí, o Palmeiras fez dois gols, um com o Rony e outro com o Dudu, um golaço, um golaço, lindo o gol do Dudu. O Palmeiras hoje está atuando perfeitamente, não tem nenhum defeito, está atuando muito bem, nem precisou do resultado do Inter. A América fez a parte e ganhou do Inter, a gente quer ter campeão, mas o Palmeiras hoje representou em campo. E está terminando bem o trabalho que começou bem, o Palmeiras está se mantendo firme nas convenções, então vamos lá para o Segundo Tempo acompanhar. Início de Segundo Tempo aqui no Allianz Parque, olha a festa das bandeiras aqui no Allianz Parque. A gente ganhou do soufflamento, em campo, o modelo de Exercício de Segundo Tempo Desenvolvimento Melhor demais 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 Gol do Palmeiras, Palmeiras 3, Fortaleza 0 aqui no Alias Parque, para a explosão da torcida. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão. Quando for jogar no chiqueiro, todos eles morreram. O que sobrou? Sobrou na perna ruim, mano. Puta. Caramba. E é o Moster Senones aqui na Gol Norte, acompanhando pelo telão do Palmeiras que parou. Vai jogar, vai jogar. Boa. Valeu. Junto ao Porto Alegre. O Moster, o Moster. Gol do Palmeiras. Junto ao Porto Alegre. O Homem é o craque. O Homem é o craque. Hoje eu vim te apoiar. O Homem é o craque. Loom é o Pardecamor. O Homem é o Austin denkenando pelo teclado do貨幅. O Um hablo é o forro. Barra! 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 79 reais e 73 centavos. Não me canso de cantar. 3, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 8, 11. downs Música 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 Olha a volta olímpica aí do elenco do Palmeiras, que coisa linda! Música A réplica da táxi do brasileiro Música 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 O homem tem moral ou não tem? O que é isso? Que legal! Música E final de jogo aqui no Allianz Parque, Palmeiras 4 e Fortaleza 0 O time aí é campeão, em Deca campeão 11 vezes, maior campeão do Brasil, manteve aí sua hegemonia E, puta, eu tô muito feliz por ter participado desse jogo, porque eu sábado tanto Muito gratificante ter participado dos Jogos Paulistas, assim como eu participei da final da Copinha, do título do Paulista Da repoposha americana, agora aqui no Brasileiro A gente tem que aproveitar a boa fase, né, a gente que é torcedor E comemorar, vibrar sempre, porque essas frases boas têm que ser vividas E fiquei muito feliz com o jogo Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tô sempre aí tentando trazer um conteúdo legal aí pra vocês Então se puderem, dá aquele like, compartilha pros amigos Se inscreve no canal E é isso aí, avante palestra e parabéns Palmeiras pelo 11º título do Campeonato Brasileiro